Vou desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Vou desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Apaixonado, desesperado, sofrendo por você Não sei mais o que eu vou fazer Vou perder a vida, vou sem saída O jeito é sofrer, quem sabe assim vou te convencer Eu tô sofrendo é por ela, por causa dela Eu parei de beber, ela nem quer saber Eu gosto dela, corro por ela Eu vou até o fim pra ter ela pra mim Vou desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Vou desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Eu tô apaixonado, desesperado, sofrendo por você Não sei mais o que eu vou fazer Vou perder a vida, vou sem saída O jeito é sofrer, quem sabe assim vou te convencer Eu tô sofrendo é por ela, por causa dela Eu parei de beber, ela nem quer saber Eu gosto dela, corro por ela Eu vou até o fim pra ter ela pra mim Vou desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Eu tô desse jeito por causa do amor Ele me pegou e não quer sair Eu que dizia não me apegar Por me apaixonar e hoje estou Apaixonado, desesperado, sofrendo por você Não sei mais o que eu vou fazer Vou perder a vida, tô sem saída O jeito é sofrer, quem sabe assim vou te convencer Eu tô sofrendo é por ela, por causa dela Eu parei de beber, ela nem quer saber Eu gosto dela, corro por ela Eu vou até o fim pra ter ela pra mim Eu sou o SESP Zeram! Fui!